E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição E aí galera, beleza? Aqui tá falando a Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E no vídeo de hoje vamos conversar sobre Far Cry, jovem, sim, a Ubisoft Cara, o Far Cry é uma franquia que eles tão cuidando assim, com carinho, com bastante respeito, que foi com certeza o melhor jogo da Ubisoft no último ano E já vem sendo o grande destaque da empresa nos últimos tempos Outra coisa que a Ubisoft sabe fazer muito bem, que isso que a maioria das pessoas que não gostam da Ubisoft tem que admitir, é que ela escuta o seu cliente Ela tem redes sociais, ela participa, ela faz live, ela lê, sabe? A Ubisoft tem esse vínculo bacana com o cliente E agora a Ubisoft abriu uma espécie de enquete para saber aonde você quer que o Far Cry 4, o próximo Far Cry, né? Não necessariamente Far Cry 4 ou expansão, nem Far Cry 5 Onde que o próximo Far Cry se passe, né? Olha que irado, velho Então assim, eles liberaram uma lista para alguns dos jogadores e eu não sei exatamente qual foi o critério de seleção Mas essa lista foi vazada pela Eurogamer e eu estou usando a fonte Jogazero O link vai estar aí na descrição, mas só para você terem uma noção das opções que eles dão para o pessoal Um jogo Far Cry que se passa em um lugar remoto do Alasca, sobrevivem nas extremas condições naturais Um jogo do Far Cry sci-fi futurista situado em outro planeta, quase um Blood Dragon, né? Um jogo do Far Cry durante a Guerra do Vietnã nos anos 60 É, legal, talvez, não sei Situado na selva do tráfico de cocaína no Peru, isso ia ser legal, mas ia manter a linha do Far Cry, né? Não ia mudar muito Um jogo onde você pode lutar contra vampiros ou se juntar a eles Interessante, né? Um Far Cry meio gótico assim É difícil ter um jogo numa pegada meio gótica sem um vampirão maneiro e tal, meio moderno, eu acho legal também Far Cry baseado no Velho Oeste do século XIX nas Américas Ou seja, índios e pistolas, tá legal também, eu não sei se seria muito bem a cara do Far Cry, né? Um Far Cry que se passa durante um surto zumbi Cara, eu gosto muito da temática zumbi, mas eu não quero um Far Cry 4, um Far Cry com temática zumbi Porque vai ter agora o Dying Light, que tá muito legal, eu acho que zumbi já tem um Far Cry não, gente Pior que zumbi vai ter muito voto, mas tomara que não Far Cry zumbi não, sério, acredite em mim, não vai ficar legal A franquia do Far Cry é difícil, pode até, sei lá, ter um DLC zumbi Mas não, é melhor não, não misturem as coisas Far Cry tem muito mundo, tem muito mecanismo Que não ia encaixar num jogo de zumbi Já existe um monte de jogo de zumbi na mesma temática, bom Não, não gosto, quero saber a opinião de vocês também, tá? O Blood Dragon 2, uma sequência do Blood Dragon Eu não joguei o Blood Dragon 1, eu tenho que jogar, porque eles dizem que é bem legal Mas enfim Um jogo do Far Cry situado em um mundo pós-apocalíptico no estilo de Mad Max Mad fucking Max, vai ter um jogo no Mad Max Então talvez não seja a melhor das opções, mas ia ser irado Apesar que eu acho que talvez ele ficasse meio parecido com o Fallout Eu tenho medo também, porque o Fallout é muito bom, né? E aí dá a entender que é Fallout, não sei o Far Cry, não sei o Fallout, eu fico na dúvida também Esse seria o meu voto Um Far Cry situado no presente, em uma ilha ao estilo Jurassic Park Lotada de dinossauros, bitches Os caralho ia ser muito legal, sério Imagina tipo, mano, você tem aquela parada de sobrevivência e tal E você tem que ficar nos cantinhos escondido no seu que e se alimentar Mano, daí de repente você vai sair e tem tipo um chorão só no Rex na sua frente Mano, olha que louco, velho Nossa, esse ia ser muito legal, sério Ou um jogo Far Cry baseado no mundo de Shangri-La de Far Cry 4 Cara, eu honestamente, vocês perceberam pela minha reação Eu sem sombra de dúvidas, eu botaria Jurassic Park, mano Imagina que foda você ter que matar um dinossauro Ou você poder atrair dinossauros Caralho, ia ser muito irado, velho Sério, ia ser muito legal Ao mesmo tempo que tem também o estilo Mad Max, seria legal Enfim, eu acho que o engine do Far Cry é muito bom E ele possibilita algumas vertentes bem legais E vocês, o que vocês acham disso? Onde você gostaria que se passasse o próximo jogo do Far Cry? Ou talvez, quem sabe, daqui duas versões, né? Deixem aí nos comentários Eu quero realmente saber o que vocês acham E principalmente sobre o negócio dos zumbis Vocês acham que Far Cry e zumbi ia ser legal? Cara, tudo com zumbi é legal Não tem nada contra zumbis Vocês me conhecem, sabem que eu gosto de zumbis Mas eu acho que não é o estilo do Far Cry Eu acho que daria pra ficar muito melhor Por exemplo, com Jurassic Park Com Mad Max Quero saber o melhor de vocês Deixem aí nos comentários Muito obrigado por terem ajudado mais esse vídeo até aqui Um abraço do Patife Até a próxima E valeu!